Pessoal, dia 30, quinta-feira agora, tem que ser maior do que foi no dia 15 e muito maior do que essa presepada fascistóide que nós vimos aí no domingo passado, que realmente Bolsonaro deu tiro no pé. Mas agora, para a gente ter uma alternativa real para o país, melhorar a educação, melhorar o nosso sistema público de ensino, nós precisamos de muita gente na rua, derrotar o Bolsonaro. Lula livre, um grande abraço.